Reclame está de volta e a gente curte agora o Portfolio Night, um evento que dá oportunidade para os jovens profissionais mostrarem a sua pasta para os grandes diretores de criação do Brasil. O criativo começando é muito difícil você conseguir mostrar o seu trabalho para profissionais que estão aqui hoje. Acho que a importância é fundamental, porque imagina a oportunidade que essas pessoas teriam de numa só noite passar por três ou cinco diretores de criação das maiores agências do mercado. Se eles fossem marcar entrevistas com essas pessoas, provavelmente ficariam dois ou três meses para fazer o que aqui conseguem fazer em poucas horas. E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é João Guilherme, sou redator, estou aqui no Portfolio Night pela primeira vez, estou esperando o feedback real da minha pasta, quem sabe positivo, mas é isso. Vamos ver o que acontece, juntos? Vamos embora. E aí João, o que conta? Trouxe você ver uma árvore caindo, ou ela está encostando em fio elétrico, ou está caindo em cima do mundo, ou está torta, ou está tombada, você vai na sua árvore e marca, escolhe a opção e vai marcando. O mais legal é que nunca a opinião de uma pessoa é a mesma da outra, então você amplia muito e repensa o seu portfólio, o que você deve fazer. Ele é um jogo, onde você baixa o aplicativo, ele é mais para brincar, o insight é que quem fuma normalmente rouba o isqueiro de amigo, você pega o isqueiro emprestado e coloca no site. Esquece. Então a Bic pegaria isso para fazer, para eleger o maior ladrão de todos os tempos de isqueiro. Bom, eu vim hoje para, porque é sempre bom, né, você ter um... ouvir de quem realmente entende, quem está no mercado, o tipo de trabalho que você está fazendo. A ideia seria um aparelho que, a partir dos movimentos que você faz com o seu corpo, ele armazena energia, e a partir dessa energia que ele armazenou, você pode, por exemplo, carregar seu celular. Eu queria sentir mais medo de ver essas pastas, sabe? Sentir ameaçado, falar, nossa, esse cara um dia vai tomar o meu lugar, entendeu? Então eu acho que eles foram errar ainda mais, errar no bom sentido, né? Essa é uma ação para vender o efeito wax nos shoppings, nas cancelas, né? Quando você apertasse o botão para emitir o ticket, já seria uma voz diferente, seria uma voz de uma mulher mais sensual, ela iria te abecar e falar, quer apertar aqui bem, ia fazer alguma coisa assim. Aí ela iria emitir o ticket com uma amostra do perfume, da fragrância, uma fragrância de Axe, junto com uma marca de batom e um telefone, onde você poderia ligar e a mulher ia interagir com as pessoas. É o seguinte, todo mundo tem uma amiga chamada chata, que quer que você se enamora, quer que você saia. Então é o seguinte, vou sair com ela, promete ponto, ponto. Pô, vai sair com ela? Vai levar ela para jantar? Diz que ela está em casa, está na biblioteca do colégio, para tomar chato de trabalho, faz chequinho onde você não quiser, e ele te dá a opção, olha, chequinho no Bardua, pô, então agora faz o chequinho aqui embaixo, é a biblioteca do status, olha o chequinho. É uma película, igual o de raspadinha da Thalesena, vai ser uma ação mais para ponto de venda. Sim, a pessoa raspa e acontece o quê? É, a pessoa raspa o vestido dela e revela o que tem embaixo. Agora que eu vi, né? O DuPortiPort estava indo muito bem, na hora que ele começou a ir nos títulos, ele vai declinando. Por quê? Não que os títulos são a jombões, porque as pessoas não estão mais afim de contratar redator por causa do título que ele fez. O diretor de arte trabalha com estética, com capricho. E a primeira mensagem que você está passando é que isso, de alguma maneira, ainda não é tão importante para você. Tem uma coisa que os diretores de criação precisam do diretor de arte, que é esse domínio do layout. Mostra para o teu diretor de criação que você segura uma onda de um layout gráfico. Os pontos que tocaram, para melhorar, vão melhorar. E os pontos que estão bacanas, vão melhorar. E fazer mais coisas legais para a pasta, portfólio. Recomendo a todo mundo estar aqui ano que vem. Pretendo voltar para casa, olhar meu portfólio com mais carinho, dar uma repensada no que fica, no que sai, e o que pode ser refeito. Vou com certeza pôr em prática o que eles me disseram e sempre tentar melhorar meu trabalho para quem sabe um dia estar trabalhando do lado de caras como eles. Muita coisa boa. Coisa boa até para cliente meu, que eu trabalho na minha agência, que é até melhor que os que a minha equipe faz.